Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 4 de abril de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, seis horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e a situação está ficando tensa. A gente vai falar aqui que tem operações israelenses na faixa de Gaza, mas o ponto agora não é esse. Vocês lembram que Teheran ameaçou revidar, né? Teheran falou que iria responder aquele ataque na embaixada em Damascus ou no prédio ao lado da embaixada em Damascus, né? E segundo informações da CIA, esse revide vai acontecer nas próximas 48 horas. Neste momento, o exército israelense cancelou todas as folgas de soldados, está todo mundo de prontidão e o GPS não está funcionando sobre Israel. Isso pode ser justamente uma interferência causada pelo próprio governo israelense para evitar um ataque por mísseis guiados por GPS pelo Irã, né? Pode ser isso, pode ser outra coisa qualquer, pode ser causado por algum outro tipo de disrupção. O fato é, existe um risco de uma ação violenta do Irã contra Israel nas próximas 48 horas. Curiosamente, neste mesmo momento em que o Irã está ameaçando Israel, os Balochis, o pessoal aqui do Balochistão, lembra que houve uma briga entre o Paquistão e o Irã aqui? E que eu falei na época que isso é besteira porque são ambos brigando com o Balochistão, que é essa região aqui entre o leste do Irã e o oeste do Paquistão, é uma etnia diferente ali, os Balochis, e eles querem independência, eles querem formar um Estado próprio, mas nem o Irã nem o Paquistão quer dar bola para esse pessoal, né? É cheio disso naquela região ali, né? Então, aquele grupo terrorista que o Irã chegou a atingir na época, fizeram agora uma série de ataques contra forças iranianas aqui no Balochistão. E, finalmente, a gente tem que falar da lambança que o Lula fez, né? O Lula é um bêbado, miserável, socialista. Ele falou que fez uma homenagem às 12 milhões de crianças mortas por Israel na faixa de Gaza. Detalhe, a população total da faixa de Gaza é 2,5 milhões. Para quem é aqui do Brasil, é tranquilo. O Lula mente mesmo. Esses números todos que o Lula fala, ele inventa. Aliás, ele fez uma entrevista um tempo atrás reconhecendo, falando que não que ele enganava os europeus, que eles europeus tudo idiotas, que ele chegava lá e falava um monte de número. Não que no Brasil tem 400 milhões de crianças passando fome, não sei o que lá. Inventa o número mesmo. Ele sempre falou essas besteiras desse jeito. Só o pessoal de fora que não conhece quem é o ladrão irresponsável do Lula. Aqui no Brasil todo mundo conhece. Aparentemente não, né? Porque teve pessoas que votaram nele nessa eleição. Me falaram que teve pessoas que votaram nele nessa eleição. Eu não consigo acreditar até hoje nisso, mas enfim. Então vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Vendo Fusco 84, o único dono, Lula Bêbado Miserável e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então aqui é a situação falando sobre o que está acontecendo aqui na faixa de Gaza. Continuam várias operações israelenses aqui em Caniunes e coisa e tal. Aqui no Al-Shifa encerraram as operações. Mas teve esse interrogatório aqui que foi feito com terroristas que foram apreendidos lá. E esse cara aqui deu uma resposta muito curiosa. Perguntaram para ele quais unidades do Hamas estavam operando a partir do hospital Shifa, né? E ele falou que ele deu o nome de todas elas, de todas as unidades. Todo mundo usava a base, o Al-Shifa, como unidade para a comunidade central ali naquele negócio, né? Então, ele fala todos aqui. Enfim. Bom, continuam as ações ali, as israelenses, na faixa de Gaza. Inclusive, encontraram e eliminaram uma célula do Hamas que estava num túnel ali em Beit Hanun fazendo as coisas ali, né? E continuam outras ações em outros lugares ali da faixa de Gaza, né? Inclusive, também, lá, ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano. Então, continua aqui na faixa de Gaza as ações. Aqui, na Cisjordânia, também algumas operações policiais, mas aqui, tipicamente, não tem um confronto muito aberto. E, aqui no norte, também, ataque contra posições do Hezbollah. Mas, como eu falei para vocês, isso daqui é a parte tranquila de hoje, né? O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre algumas milícias iranianas que querem acabar com o chamado corredor de terra que liga Israel ao Golfo Pérsico. O que é isso? O que é esse corredor de terra? Existe um acordo que envolve a Jordânia, a Arábia Saudita e o Kuwait, que faz com que caminhões de Israel possam usar esse corredor aqui para fazer negócio aqui no Golfo Pérsico, né? E aí, eles querem interromper esse negócio justamente na Jordânia, que eles consideram que é o mais frágil desses elementos aqui, né? Atacar a Arábia Saudita, eles não seriam malucos. O Kuwait tem uma proteção especial dos americanos. A última vez que o Irã tentou fazer ataque contra o Kuwait não terminou bem. Vocês lembram da Primeira Guerra do Golfo? Primeira Guerra do Golfo, para quem não está lembrado, foi justamente o Irã invadindo o Kuwait e depois sendo chutado de lá pelos americanos, né? Na verdade, foi chutado de lá e foi todo tomado pelos americanos quase. Enfim, eles entendem que a Jordânia é o ponto mais frágil dessa história. Então, é aquela ideia que a gente falou no vídeo de ontem de criar novas milícias aqui para interromper esse corredor de terra, né? Mas, bom, o que está acontecendo mesmo é que parece que existe um alerta grande lá na região de Israel. Por exemplo, o exército israelense cancelou todas as saídas de todas as tropas de combate. Ou seja, neste momento, ninguém vai tirar férias, ninguém vai sair de final de semana. Todo mundo de prontidão, todas as tropas israelenses, né? Está havendo uma grande disrupção de GPS em toda Israel. Então, o pessoal está reclamando que não consegue usar Uber, não consegue usar Waze, não consegue usar nada, porque o GPS está completamente maluco, está jogando as pessoas lá para Beirute, coisa e tal. Os residentes falam que o GPS mandam eles para Beirute ou Cairo e coisa e tal, né? E, bom, isso é certamente muito ruim. Hoje em dia a gente tem um monte de tecnologias que dependem de GPS para funcionar. Mas o mais provável, não sei, não está dizendo aqui que é o governo israelense que está fazendo isso, mas o mais provável é ser o governo israelense que está fazendo isso. Ou seja, está de propósito usando o sistema de guerra eletrônica para inviabilizar GPS sobre Israel, justamente para prevenir a eventualidade de um míssil, por exemplo, de origem iraniana, destinado ao território de Israel. Se for guiado por GPS, vai dar problema, não vai conseguir se guiar porque o GPS está todo embaralhado. Então, assim, não estou falando isso aqui, mas isso é a possibilidade mais óbvia disso daqui. Tudo isso porque, segundo estão dizendo aqui, isso daqui é a Vox News da Albânia. Eu não consegui achar em nenhum outro lugar isso daqui, mas, de qualquer forma, a informação aqui, Vox News é conhecida. Aqui, a destruição do consulado iraniano na Síria, que matou dúzias de líderes sêniores iranianos, está fazendo com que o Irã tivesse prometido uma resposta. E, segundo a CIA, a inteligência americana, ela informou a Israel que o Irã vai fazer um ataque nas próximas 48 horas. Ainda não está claro que tipo de ataque que eles vão fazer. Não necessariamente é atingir o espaço aéreo israelense, atingir o Estado de Israel. Eles podem visar alguma embaixada ou algum consulado em algum outro lugar, podem sempre fazer isso. Eles podem tentar atingir algum ativo israelense, um navio israelense, alguma coisa assim. Enfim, não sabemos exatamente qual vai ser essa resposta. Porém, como vocês podem ver, a impressão que dá é que Israel está se preparando para o pior. Está fazendo embaralhamento de GPS, já convocou todas as tropas para uma eventual resposta. Vamos aguardar aí as próximas horas para ver qual será esse ataque iraniano e se vai acontecer mesmo. Porque isso daqui não quer dizer com 100% de certeza que vai acontecer. É um alerta da CIA. Tem um risco grande, sem dúvida alguma. Mas até acontecer de fato, vamos ver o que vai acontecer. Parece que o Irã está planejando um ataque combinado com uma chuva de drones e mísseis a partir de suas bases localizadas próximas a Israel, de acordo com Al-Mayreddin. com bases dentro de Israel. Será? Na Cisjordânia, na faixa de Gaza? É possível, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora, curiosamente, neste momento que o Irã ameaça Israel, um grupo de separatistas do Balokistão, separatistas balokis, resolvem fazer um grande ataque contra o Irã. fizeram um ataque lá na cidade da... Não fala qual a cidade aqui, mas diz que é no leste do Irã. Entre forças do Balok, separatistas balok, o nome do grupo terrorista Jaish al-Adl, e grupos terroristas da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Aqui tem mais informações, aqui mais... Tá parecendo os morros do Rio de Janeiro aqui. Isso daqui é em Xabahar. Xabahar é aqui, bem no litoral aqui, na região justamente do Balokistão. É onde estão acontecendo essas disputas aqui, esse tiroteio aqui, entre forças da Guarda Revolucionária Islâmica e do pessoal balok, né? Aqui tem mais informações. Mais tiros. Aqui tem uma imagem de helicóptero sobrevoando a região ali na... Na região de Sistã e Balokistã, a província lá no sudoeste do Irã. Ou seja, tá havendo uma movimentação grande ali exatamente nesse momento, né? Pegou o Irã desprevenido. Aqui é a região que é separatista. Essa região aqui, ela quer se separar do Irã e formar o estado do Balokistão. Mas, na verdade, o que acontece aqui? Da mesma forma que os curdos, né? O problema é que eles brigam com um monte de gente. Por quê? Porque o Balokistão tem essa região aqui do Irã, tem essa região aqui do Paquistão, e tem uma região grande aqui no Afeganistão também, que é todo mundo da etnia Balokia, né? Então, esse grupo é um grupo que quer independência de toda essa área aqui. Acaba sendo complicado porque eles têm que lutar contra três estados ao mesmo tempo, né? Então, aqui é Balokistão, a província do Irã. Aqui é o Balokistão do Paquistão, essa grande província toda aqui. E tem aqui também, nessa região aqui também, províncias do Balokistão, no Afeganistão. Eu não cheguei a mostrar pra vocês, mas no dia 1º de abril, o Dr. Eli Davi fez uma brincadeira de 1º de abril, dizendo que o Mr. Fafo agora está seguro em Israel. Agora nós podemos revelar que ele trabalhou como um agente israelense que providenciou Israel com muita informação importante, né? Obrigado, Shalev Yaiv, que usou o nome secreto de Shalé Jafarawi pelos seus serviços para Israel. Você lembra esse rapaz aqui? Ele sempre aparece nas produções de Pellewood, né? Ele ou estava morto, ou estava ferido, ou estava ajudando alguém. Ele sempre aparecia aqui e virou uma figura memética aí na internet. E o pessoal israelense está falando de sacanagem daqui 1º de abril, né? Lógico, né? Só que o cara ficou preocupado. E por que ele ficou preocupado? Porque ele sabe que esse negócio de piadinha com sutileza entre terroristas radicais não pega muito bem, né? Ele ficou com medo de algum dos colegas dele lá acreditar que ele é um agente israelense. E aí ele respondeu aqui... Aí aqui ele está falando que... Ele preferiu falar, é coisa e tal, que não, que ele não é um agente, evidentemente, mas que ele está muito satisfeito porque ele deixou a mídia de Israel preocupada com ele, coisa e tal, não sei o que é lá. Ele ficou preocupado. Ele fala aqui o caso do doutor Eli Davi, né? Dizendo que ele era um agente, coisa e tal. E não, que eu deixei todo mundo preocupado comigo, não sei o que é lá. Facebook, Instagram, Twitter, e não sei o que é lá. Ele dizendo que não, que ele não é agente de Israel, não, coisa e tal, né? Mas aí o doutor Eli colocou aqui, a gente expôs o Mr. Fafo como agente israelense e ele liberou hoje um vídeo negando isso. Isso é exatamente o que um agente faria. Muito bom, né? Bom, o que não dá pra rir é do Lula, né? Putz grila, cara. O Lula me vem com essa que 12 milhões de crianças morreram na faixa de Gaza. Olha só, o Lula tá pegando a deixa do Ministério da Saúde de Gaza, né? Porque o Ministério da Saúde de Gaza também fala essas coisas, tá chutando o número, né? Você lembra daquele caso do hospital Awarli que foram no máximo 50 pessoas mortas e estavam falando de 1.500 pessoas mortas, né? E foram mortas por um foguete da própria jihad islâmica palestina. Não tinha nada a ver com Israel o negócio, né? Mas a notícia nas redes de televisão foi que não, Israel matou 1.500 palestinos e não sei o que lá. Aí o Lula se empolgou com esse negócio, né? O Lula, pô, né? Aí começou aqui, ó, declarou que 12 milhões de crianças morreram na faixa de Gaza. Olha só. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza em Israel. É um bêbado irresponsável mesmo esse cara. É bom que as pessoas ficam sabendo que ele inventa números. Ele sempre inventou números. Todos esses números que ele fala. A Marina Silva quando estava lá também na ONU falando que não que tem 30 milhões de brasileiros passando fome. Esses números são inventos. Eles chutam esses números com a maior cara de pau. Então eles fazem isso sempre, esse pessoal. É um absurdo completo esse idiota, né? Está aqui a revista Exílio também falando sobre esse caso da invenção porque na faixa de Gaza tem 2,5 milhões de pessoas. Crianças na faixa de Gaza tem muito menos. As que foram mortas nessa guerra é menos ainda. Mas não. Para o Lula é 12 milhões. Ainda bom que não falou bilhões. Está arriscado ele falar que eram 12 bilhões de pessoas mortas na faixa de Gaza. Não duvido nada, né? É um doente mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso.